Como é que é pessoal? Quero ver toda a gente com as mãos pra cima Vai! Todo mundo para a esquerda Todo mundo para a direita Todo mundo para a esquerda Todo mundo para a direita Todo mundo, vamos! Todo mundo para a esquerda Todo mundo para a direita Todo mundo para a esquerda Todo mundo para a direita Ninguém, agora é só pra elas Mexe o povo Mexe o povo Mexe o povo Mexe o povo Chapito, mostra pra elas Vai! Eu já sei que ela tá calada A mulher me diz a data cheia da minha Então deixa só devagar Não precisa mais deparar Faz tosso pra me pegar Tô no porto, vou festejar Ela vem e não provagar E não para dentro de toda Ela é sofana Ela é manuta Ela é seduzionada Vou resistir com a banana A boca muda, vou é Eu tô na moda Eu tô na moda Eu tô na moda Todo mundo para a esquerda, todo mundo para a direita Me quer, agora é só pra elas Mexe o bumbum Mexe o bumbum Ela mexe o bumbum Mexe o bumbum Chapito, mostra pra elas Vai! Ela deixou o bumbum Não foi tão rindo, eu pedi Eu doutor que não é bumbum Cuidado, não sou sanzinho Mas não sou super de verdade Não me contou a não festejar Ela ganhou no provocado E não para de returgar Ela é safada, ela é madruga Ela é silúcio, o corpo é na boca Eu resisti, mas ela é da foto Eu tô na moda 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 Obrigado.